Ele ou ela está nos seus caminhos? Vamos descobrir se essa pessoa está nos seus caminhos. Opção 1 é o cristal azul, opção 2 é o cristal vermelho. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Para você que escolheu o cristal azul, vamos ver se essa pessoa está nos seus caminhos. Bom, aqui temos a carta da carta e a carta do chicote. Sim, essa pessoa está nos seus caminhos, por mais que não pareça. Eu vejo um pouco de dificuldade, porém essa pessoa vai te trazer notícias que vai sim te deixar feliz. Essa pessoa vai sim ter uma resolução de algum obstáculo que impede vocês de estarem juntos. E está nos seus caminhos ainda, por mais que não pareça. Opção 2 é o cristal vermelho, se essa pessoa está nos seus caminhos. Temos as cartas do livro e a carta do navio. Se está nos seus caminhos sim, pense em você, haverá uma mudança nessa situação favorável. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Assim, vamos ver se está nos seus caminhos. Obrigado.